Bom dia, estamos aqui para a segunda leitura dramática do projeto Dramaturgia Potiguário do Sertões, financiado pela Faperne através do edital 20-2022. Após a leitura dramática, teremos uma discussão sobre o texto, sobre a dramaturgia, sobre o autor desse espetáculo. Então hoje apresentaremos o texto O Trágico Destino de Duas Raimundas ou Os Dois Amores de Lampião antes de Maria Bonita e só agora revelados de Francisco Pereira da Silva. Capítulo 1 Raimunda Borborema a Superstar Sou natural da Borborema. Como toda jovem, filha de usineiro milionário, fui educada em Colégio de Freiras, no Recife. Terminados os estudos, meu pai me deu como prêmio uma viagem ao redor do mundo. Percorri toda a Europa, Ásia, África, América e Oceania. Na América do Norte corriam seus cassinos, onde dancei o Charleston, milionários texanos vestidos de cowboy. Em Hollywood foi apresentada Tom Miss e Rodolfo Valentino beijou-me a festa. Fiquei gélida, apesar do ardente beijo do inovidável shake. Depois constatei, o progresso na América atinge o fantástico. Então resolvi voltar à pátria querida e fui passar uma temporada na Carnalvinha, fazenda do meu pai, no área do sertão paraibano. Sertão infestado de onças e cangaceiros e onde impera, entre todas as feras, o terrível Lampião. Mas meu pai era aliado do cangaceiro e nada devia temer. Assim, certa noite, na hora da ceia, surgiu Lampião. Aparição magnífica. Nem Valentino pareceu-me mais sedutor. Aí vem ele, para conhecimento de vocês. Vejam, não é um pão. Sois a bela Raimunda Borborema? Eu sou o capitão Virgulim Ferreira da Silva. Prazer. Ó que os meus olhos nunca viram, paraibana tão bela. Lembra uma marinheira, dessas que vemos nas telas. Beija a mão de Raimunda e sai. Raimunda foi desse jeito. Ele ficou com os olhos presos em mim. Aliás, ele mentia quando falava em olhos. Um olho, porque o outro é cego. Mas naquele momento, apesar de me sentir muito pola negra, tremi nos meus alicerces. Ou melhor, fui siderada pelo olhar de cobiça fluxura e fogo do olho. Então ouvi um tiroteio. Era fogo mesmo. E trevas. Escurece. Ai, ai, ai. Silêncio. Os acordes de um chachado. Trote de cavalo. Luzes. Lampião a cavalo com Raimunda garupa. E meu pai? Prenderam ele? Mataram. E dizem que como coiteiro. Engraçado. Meu pai me pareceu sempre enigmático. Chora. Não chores, coração. Não é choro, não. É que sou alérgica a magique. Orfa de mãe e agora de pai. Filha única, sozinha e miliardária. E engarupa de estranhos. Ai, que triste sina minha. Não carece se lastimar. Se você é alérgica a magique, eu deixo de usar magique. Raimunda salta do cavalo e se dirige ao público. Aí, em lugar de bancar a inocentinha e dizer jura, pra ouvir dele juro e coisa e tal, fui logo perguntando. Pois minhas armas eram estes olhos verdolinos. Quais as suas intenções? Levá-la ao meu castelo. Depois vós me se ordenam. Para onde quiser ir, vai. No momento, estamos fugindo da força volante. Mas até de aeroplano, se quiser, eu levo a mocinha amontada. Lampião desce do cavalo. Abre os braços e ronga como motor de avião. O cavalo sai de cena. Lampião fica de quatro e Raimunda monta em seu dorso. Depois caem, riem, rolam no chão, se abraçam, se beijam. Lampião sai e Raimunda ajeita o vestido, penteia os cabelos, etc. Na acidentada fuga que durou dias, experimentei sensações até então desconhecidas. Julgava-me uma heroína de faroeste, daquelas que eu vi filmar nos assombrosos estúdios da Paramount Vídeo. O resto, o que querem os senhores que eu lhes conto? Eu, uma jovem de 20 anos, ele em pleno ardor vivo. Eu, ora na garupa dele, ele, ora na minha, dormindo no mar, um ao lado do outro. Outras vezes, me pondo ao colo para atravessar impetuosos regalos. O inevitável aconteceu. Pari dele um filho e a maternidade deu-me novas e agradáveis sensações. Então, para honrar meu homem, aumentei o harem dele de 10 para 20 mulheres. Mas não todas bocas, coitadinhas. Melhorei a decoração da gruta. Agora, no melhor estilo, a nuco. Lampião era um sultão e eu dando uma de sulanita. Assim, em plena catiga, vivíamos inebriados com a flor da jurema e o vinho reconstituinte, intoxicados de orientes e fumacês. Até um dia que apareceu por lá a tal joanilha. Ah, um inconformo. Não fosse ela, ainda estaríamos vivos e gozando do nosso eterno amor. Pois não foi que Lampião baixou as asas para o lado da dita cuja, que era mais triste que o gerimão ensuado. E ela é ensuada. Kenga! Entra, Lampião. Mulher, pelo nosso filho te juro. Te juro como Joani é uma criança inocente e eu jurei a respeitar a capela dela. Capela de Kenga é tafera. Lampião sai e Raimunda canta um trecho de Vingança de Lucínio Rodrigues. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só pra todos os santos Vingança, Vingança clamar. Ela há de rolar como as pedras que rolam na estrada. Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Vingança, Vingança, eu sou muito doidona. Escurece. Capítulo 2. Raimunda Joana, casta e professora. Pois é, no Piauí é assim. A gente vive, ama e desfaça o calor. Calor até que vem, que há sempre um ventinho à noite, uma viração. Pois é, sou Piauí é assim. E meu nome é Raimunda Joana, mas sou tratada por Joaninha. Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu não sou o que a Raimunda Barborema pensa e diz de mim. Pelo contrário, continuo virgem, sempre. E tenho a meu favor o seguinte. Conheci Lampião antes dela. E mais, fui arrebatada por ele, que caiu perdido de amor por mim. Foi assim. Morava na fazenda Canabrava, onde meu pai é um fazendeiro agentário. Não um miliardário, um rei do açúcar, como era o pai da Barborema, mas fidalgo fazendeiro de muitas boiadas. Uma noite, caminhávamos despreocupados, cavalgando três bucéfagos. Eu, meu pai e um criado. Meu pai e a mão Jesus da gujeia, depositar dinheiro no banco. Então, uma lanterna brilhou na escuridão da chapada. Ouvi o galopar de muitos cavalos. Estávamos cercados. Escurece. Relâmpagos. Surge Lampião. Não quero teu dinheiro, fazendeiro. Quero a tua mimosa filhinha. Sou o Lampião da morte, mas também sou o Lampião do amor. Nesse ínterim, o céu se abriu. Brilhou um raio no espaço. Assustador rebombar de um trovão. Lampião, então, me arrebata e eu desmaio no seu colo. Lampião arrebata Joaninha e esta desmaia. Entram cangaceiros e mulheres, todos vestidos com roupas brilhantes de paetês e pedrarias. A cena deve evocar o esplendor oriental das mil e uma noites. Luzes, espelhos, almofadas, incensos, etc. As mulheres, em trajes deodaliscas, dançam ao redor de Lampião. Este boceja, indiferente. Joaninha desperta. Seu rosto está próximo ao rosto de Lampião. Amedrontada, fecha os olhos. De repente, grita. Onde estou? Onde estou? Estás na caverna de Lampião. Lampião é um rajado. É como a Libabá e seus quarenta ladrões. Ele vai me deflorar? Não era tua sorte. Mas, meu giloginho, nosso fachá Lampião não quer nada esta noite. Ele está com cefaleia. Cefaleia? Quero músicos tocando harpa, harmônica e violino. Quero aliviar os meus tormentos, os meus remorsos e os meus tormentos. É a cefaleia. Luta e dizia. Aceito o charuto. Suerir. Merci. Não sou dadafus. Mulheres e cangaceiros adormecem sorrindo. Lampião se levanta e declama. Sou Lampião luminoso. Capitão, moço e viril. Sou um astro no sertão. Aclareando o Brasil. Sou Lampião tenebroso. Moço, cangaceiro, audaz e forte. Mas o olhar de Joaninha pere mais fundo que a morte. Voltando-se para uma mulher. Diodora? Oi, velha Diodora. Venha cá. Leva a moça para os aposentos dela. Escurece. Choro de Joaninha. Luzes. Meu Deus. Agora sim. Agora compreendi toda a extensão da minha desgraça. Esta noite serei violada pelo monstruoso Fassínora. Entra, Lampião. Estás a tremer como a juritinha em frente do gavião. Não chores, donzel. Tenha medo não. Pela primeira vez empalodeço e tremo diante de uma virgem. Estou mais manso que um cordeiro. Toca na perna de Joaninha. Ai, ai. Virgem, eu só quero vos adorar como quem adora uma santa. Toca no seio de Joaninha. Ai, ai. Donzela, já estou arrependido de vos ter arrebatado do vosso ninho tão querido. Toca nos cabelos de Joaninha. Ai, vinho. Vossa pessoa é sagrada para mim, mega donzela. Vós sois a santa que eu guardo. Mostrando o peito. Eu, nesta capela, amanhã, por despertar da risonha aurora, levar-vos-ei a casa de vosso pai. Adeus. Sai. Joaninha levantando-se depois da saída de Lampião. Quando ele me mostrou o coração dele, dizendo, será que a pele é a santa, lá dentro, aí senti arpar todo o meu seio. A vontade que me deu foi cair na cama e gritar, fica. Pois compreendi que Virgulino tinha um grande, como direi, um grande coração. Foi assim, incrível que pareça, que voltei à casa de meu pai. Muito sem graça, é verdade. Pior, numa terrível frustração. Meu pai, então, me deu clorofórmio e chamou a junta médica para verificar a minha vergonha. Intocada. Tudo o correto no perseguido, como dizia meu pai. Que não se cansava de gravar a grandeza da ação de Virgulino. Sentia-me a viúva virgem. E ficava a cismar. Ou Lampião não é de nada, ou eu sou muito bofe. Surge um cavalo. Joaninha monta no cavalo. E um dia, não suportando mais a solidão, montei o meu cavalo de cela, abandonei o lapaterno e voltei para Lampião. Mas nem havia reparado que o tempo tinha passado. Dois anos já. Porém, para tanto amor, dois anos há de ser nada não. Sai no cavalo a esquipar. Capítulo 3. O encontro das rivais. Lampião e cangaceiros, segurando rifles, Estão sentados em almofadas. Incenso. Música oriental. Surge Joaninha montada no cavalo. Lampião corre a retirá-la da cela. Oh, que vejo! A linda rosa do sertão. Virgulino, voltei porque não podia esquecer o seu cavalheirismo naquela noite. Eu a rola e você o gavião. E o gavião mostra o coração e respeita a tímida rola. Veja, estou empolgada e toda empolada pela emoção. Mas, Violeta do bosque, por que só agora? Depois de esperar dois anos toda empolada, por que só agora se a resolveu? Virgulino, vim esquipando no meu cavalinho, Porque senti que sua paixão por mim era casta e pura. Lembrava-me de você prostada aos meus pés, Me adorando como se eu fosse uma santa, E eu repelindo você, cruelmente. Fiquei naquela noite no leito sem pregar pestanas, Delirando por você. Não era cefaleia? Não, era paixão calafriosa mesmo. A piédume do divino amor de um cangaceio. Amor como inspirado por um gênio celeste. E por isso voltei. Entra, Raimunda, se rebolando. Lampa, quem é essa enxerida? Não é enxerida, velho. É uma tua xará, Raimunda Joana, Distinta senhorita de muitas prendas. Senhorita? Na tua tenda? Pra mim isso é uma quenga e muito bocunda. Joaninha chora. Dobre a língua que é melhor. E trata as pessoas com mais fidalguia. Levantando-se e vai consolar Joaninha. Chore não, bem. Esta é Raimunda Borborema, Jovem paraibana com quem me ajuntei E que já me deu um filho. Mas é um poço de ciúmes. Aliás, para te ser franca, Virgulino, Nem me lembrava que dois anos já haviam passado E que muita água devia ter corrido. Mas como professora, como educadora de adultos, A minha consciência me impelia para cá. Era necessário que eu voltasse para alfabetizar os seus cabras. E, ao som do violino, como o feio, Domar-lhes os instintos de ferocidade. Sou professora por vocação. Por este ideal voltei. Voltou para tomar meu homem, sua quenga. Pois é bom dar meia volta, Baixar o rabo e o fogo e seguir no rumo de fora. Mulher, deixe de ser bruta. Joaninha é uma donzela inocente e pura. É uma burguesia muito enrustida, isso sim. E acho bom acabar com estas frescuras de virgem santa e celeste. Estou te entendendo, bofe. Tu queres eu, meu macho? Cala esta boca suja. Você se lembre. É apenas a mãe de meu filho. Mas não te dei estado nem santo nem legal. A gente se amigou apenas. Ah, é assim? Vai me deixar pelo bofe? Pois volto para a minha roda da aristocracia. Está aqui a carta. Eu vou eu mesma ler. Pois é analfabeta e não quero que essa goiaba me chá da lei. Adeus. Não me procure mais. Eu devia ter compreendido que um coração sensível como o meu não podia esperar nada de um cangaceiro infiel. Ah, mas minha vingança será terrível. Receba um abraço da ex-tua, tua, Raimunda Porvorema. Raimunda sai. Lampião põe óculos escuros e chapéu negro. Apanha o papel do chão e canta uma canção de Valdique Soriano. Amigo, por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrata. E diga como estou. Volta, Raimunda. Volta para o teu triste Lampa. Sai. Penso que Lampião desconhece os ardins femininos. Ela só fez esta onda para ele ir atrás dela. Pedir, rogar, suplicar e então ela voltar gloriosa. Bobagem. Nem te ligo. Capítulo 4 Joaninha evangeliza as feras. Joaninha dá aula encercada por cangaceiros. A Eva viu a uva. A Eva viu a uva. O ovo é do vovô. O ovo é do vovô. Agora o violino. Aprender por música. Toca o violino. A, E, E, O, W, W, na cartilha da Zuzu, Zuzu. A, E, E, O, W, 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 na cartilha da Zuzu, Zuzu. Muito bem, muito bem. A dona pode me acompanhar na Mulher Rendeira? Pois não. Cante. Olê Mulher Rendeira, olê Mulher Rendar. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Namorar não se ensina, mas eu posso ensinar você a ler, escrever e contar. Por exemplo, a palavra não é mulher rendeira, é mulher rendeira. Notaram a diferença? É muito sutil, mas dá pra notar. Nós nota? Não, bem tifinho, não se diz nós nota, diz se notamos. Nós notamos, certo? Entra, Lampião. Joaninha dá lição moral a todos os meus cangaceiros e preceitos para eles. Nos assaltos serem menos carneceiros. Não é minha fogo apagou. Canta acompanhado por Joaninha ao violino. Menina linda e louçã, amansando a feridada. Com as notas de uma canção, o mal-estinto adormece e faz bem ao coração. Joaninha aos cangaceiros. Rapazes, meia hora para o recreio. Os cangaceiros saem. Eu sei que o meu lino está saudoso com a partida da borborema, mas minha santa Manuelina é testemunha de que eu um disse um ai nas provocações dela e que também não me passou pela cabeça, nem por um segundo, roubar o amante dela. Você sabe, menina, que o meu amor por você é apenasmente casto. Então não sei, minha Rosinha. Será o meu mais lindo amor casto para toda a vida. Pena é a vida ser tão curta, não é? A gente logo envelhece. Pois então, um castanô para toda a eternidade. É, a eternidade impressiona bastante. Toca. Joaninha toca. A viola da morena dentro desses matagais, ouvida por cangaceiros como a doranda missais, é um orgulho de harmonias encantando os animais. Ó, que coisa mais cativante só é a inocência. Sai apressado. Não sei, mas acho que Virgulino está levando muito ao pé da letra o tal de casto amor. Por que as coisas não acontecem comigo? Serei sempre uma mulher de cambraias brancas e não uma mulher de veludo vermelho? O diabo é que ninguém acredita que eu poderia ser fatal. Será que sou mesmo um bofe ou uma burra? No entanto, cobra verde me olha com cada olho. Enfim, casei-me com o magistério. Fatalidade. Meninos, terminou o recreio. Capítulo 5. A Vingança da Sultana. Cangaceiros e mulheres sentados em almofadas. Lampião no centro, ao lado de Joaninha. Incenso e música oriental do tipo Mercado Persa. Ainda bem que ela voltou. Pois seria um terrível problema de consciência para mim. Que problema? Podiam me responsabilizar pela destruição de um lar. Bobagem, minha santa. Não se aperreio. O problema acabou. Dei a ela um baita de um diamante e ela agora está feliz. Tanto que vai dançar para nós as bodas de Sultana. Surge Raimunda, vestida de odalisca, a dançar langorosa. O que é que ela está dançando? Um tal de Charlton. Charlton? Um fandango que ela aprendeu nas estrangeiras. Raimunda continua a dançar. Não Charleston, mas a encantatória dança de uma serpente. É uma xerazade, fremente de ódio. Aproxima-se do par enamorado e, súbito, arranca do seio um punhal e tenta apunhalar Joaninha. Lampião, mais rápido, segura o braço da assassina, afastando da inocente o golpe mortífero. Dois cabras se aproximam e seguram Raimunda. Leva-na para a torre. Prenda-na a pão e água. Foi um acesso de ciúmes. Por me amar demais. Por isso, só por isso, não merece morrer. Os dois cabras levam Raimunda para um canto que deve sugerir uma prisão. Mulheres e cangaceiros saem. Joaninha, você sabe que Raimunda é mãe de um filho meu. É educada, culta, viajada, mas é um mar de ciúmes. Você é de família fina, tradicional e vê o porquê que é isso. E continua pura como veio. Pois bem sabe, meu bem, que eu não sou esse vampiro que tudo come, tudo traça na pá do figo, como uma certa imprensa marrom, ando espalhando pelo Brasil, enxovalhando meu nome. Lino, eu não ligo. Não ligo mesmo. Fico para acompanhar seus nobres feitos e porque quero educar os seus cangaceiros. Sou uma obcecada pela educação de adultos. É, mas o que sei, meu bem, é que hoje você escapou de morrer. Nasceu de novo. Vá para os seus aposentos, minha pomba branca. Joaninha, suspirando, sai. Lampião sai em seguida, passando pela frente da prisão de Raimunda. Vai, tola. Capítulo 6. A trama. Dona, estou abrindo meu coração. Ajudo. Mato hoje este bandido Lampião. Como? Se você nem sabe em que quarto ele dorme, tu me soltas e eu te ensino o quarto dele. Mas é preciso todo cuidado, pois o diabo tem um sono maneiro que nem Tetel. Aí tu apunhala ele e a gente foge. Combinado, Raimundinha. Navalhada, solta a Raimunda. Olha, o quarto é aquele. Vai pé, anda em pé e limpia. Navalhada, sai. Ensinei a navalhada o quarto errado. Mata Joaninha pensando que está matando o Lamp. Depois, Lamp vai de me perdoar, pois ele vai saber que eu só por amor ensinei a navalhada o quarto errado. Ai, bicho, eu sou muito louca. Entra a navalhada correndo. Vamos. O bandido está morto. Corre, corre. Capítulo 7. Alvoroço na caverna. Joaninha em camisolão e bobs no cabelo. Ai, ai, ai. Que foi, Joaninha? Que foi? Mataram cobra verde no meu quarto. No teu quarto? E o que é que ele fazia lá? E eu sei. Segurava uma coisa que parecia uma mão de pilão. Nunca vi coisa mais feia. Que horror. Para, menina. Para. Deixa de conveniências. É a voz da inocência, senhor. Aí ele foi saboletando na minha cama. Eu tremia vendo aquilo. Tadinha. É que cobra é sonâmbulo, menina. É. Mas se ele acordasse, eu estava frita. Meu coração só me dizia que cobra estava mal intencionada. Eu não era. Aí eu corri e fui dormir no quarto das criadas, onde fiquei guardadinha pelos ânions. A inocentinha. Eu, hein. E como tu descobriu que ele estava morto? Porque eu vi um grunhido de porco sangrando. Abri um pedaço da porta e vi navalhada com o punhal na mão. Aí eu desmanhei. Mas logo tornei e abri a boca no mundo. Ele queria matar a minha, o desgraçado. Pensava que eu fazia vida contigo. E foi amante de Raimunda. Olha, Raimunda fugiu. Ainda bem que a minha pureza foi mais uma vez confirmada. Mulheres ajoelhadas. Santa, santa, santa. Besteira. Vamos pegar os criminosos. Saem correndo. Agora sim. Agora eu posso dizer. Vi, mulininho. Capítulo 8. Rivais no amor e no infortúnio. Ou a morte a preço de banana. Navalhada a cavalo com Raimunda a garupa. Para onde vamos? Para o Porto das Pedras, no São Francisco. Lá tem uma canoa esperando a gente. Nesta hora os bandidos estão abrindo a cova do chefe. E nós livres. Raimunda solta uma gargalhada. Tu faz é rir. Pois é bom. Sinal de que não gostava mais dele. E isso é bom para o navalhada. Saquei, bicho. Saquei. Sai. Entra Lampião a cavalo, trazendo Joaninha na garupa. Meu Deus, lindo. Para onde você está me levando? Para o Porto das Pedras, no São Francisco. Lá tem uma canoa me esperando. Atravesso o rio e te deixo fora de perigo. Perigo por quê? Primeiro te deixo livre da mordida do Piranhas. Depois vou ajustar contas com o navalhado. Vou arrancar os vagos dele direitinho. E ele vai voltar falando fino. Estou tão aflita. Não gosto de ouvir estas violências. Só de pensar no homem. Sem os dele, me vem vontade de desmaiar. Ai que esta vida, sem os deles de cada um, deve ser desalentadora. Testeira, deixo de filosofias. Vai engordar fecapão em poleiro. Posso te apertar a cintura? Já devia. Ai. Que foi? Nada. Ai. 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 Que foi? Tu me espanta. Marimbão te aferrou. Ai. Teu corpo me dá choque. Danisco de homem. Tô que não me aguento. Pois agora não dá pé. Galopemos. Sai. Entram navalhada e Raimunda. A canoa tá pronta. Entra. Entra tu só se quiser. O que é que tu viu? Fui vingado. Mataste Joaninha. Lampião está vivo. Te cuida que lá vem o homem. Mentira. Eu sei o que faço. O corpo era de homem. Teu Lampião está morto. Vem. Surge o coronel Piranhas. Depois aparecem Lampião e Joaninha. Todos os cinco personagens estão entrincheirados. Uns contra os outros. Apenas Lampião e Joaninha estão juntos. Tiroteio. Filha ingrata. Vem. Miserável. Enganaste-me. Mas eu me vingarei. Largue esse abutre da crueldade que mata, rouba e devora. É mentira. Estão intacta. Lampião. Meu Lampa. Larga essa porra. Corre a abraçar-se com Lampião. Mas é atingida pelo rifle de navalhada. Miserável. Lampião atira em navalhada que cai fulminado. Raimunda. Minha brava Raimunda. Este bandido é um vampiro sedento. Ele só quer chupar do teu sangue. A linda flor da virgindade. Volta comigo. Vem. Meu pai está enganado. Este homem tem sentimento e sabe amar. Eu só prova disso como lhe posso provar. Pois estou virgem e pura. Como saí do seu lar? Joaninha levanta-se. Arregaça a saia para o pai. E cai varada por uma bala. Lampião fuzila Coronel Piranhas. Ó dia infortunado. Ó Piranhas cruel. Desperta, amiga Joaninha. Abraça-me, bela Raimunda. Valei-me, meu padrinho padriciço. Capítulo 9. Na extrema unção, a ação extrema. Valei-me, meu glorioso padrinho. Música patriótica. Voando, baixa o padre Cícero. Chamou-me, filho. Imagine, filho querido, que nessa hora estou aqui e estou na Turquia, vendo a queda de Constantinopla. Não é assombroso? É que eu possuo o dom da bilocação, mas por aqui fedeu pólvora ou não fedeu? Fedeu, padrinho. E as causas? As de sempre. Apresentando um balde d'água. Benzeste a água, padrinho. Padre Cícero, depois de benzer a água. Injustiça social? Mais ou menos. Está vendo aqueles dois montes? Um é navalhada que queria me matar e matou Raimunda. O outro é o coronel Piranhas, que acertou a filha, porque a filha, a mimosa Joaninha, se lançou numa campanha de alfabetização. E ele era contra a erradicação do analfabetismo no nosso país. Mas o maior sonho dela era domar os meus cabras, que a mim ela já tinha domado. Obrigadinha, traidor. Lampião joga a água do balde nas duas mulheres. A água é de um roxo groselha. Ai! Filho, penso que essa cor é mais para o refresco de grosel que para o sangue. Olha a minha vista que está palhando. É não, é grosel mesmo. Foi para fugir ao realismo. Não irão se constipar? Constipam não, padrinho, que não dá tempo. Estão nas últimas. Sim. Bote nelas a extrema noção, mas antes santifique a minha união com as duas. Casar com as duas? Pode não. Primeiro com uma. Aí, essa uma morrendo primeiro que a outra, aí caso com a outra. Visto ter ficado de uma. Danoso, padrinho. Uma não morre, mas de jeito nenhum. Sabendo que vai deixar a outra bolinha do olho. Ou se recuperam ou seguem juntas e vão pelejar juntas lá nos espaços. Amor, sublime amor. Ó que drama mais pungente. Mais carregado de intenso love story. O capital e o trabalho. A pura verdade. Era um grudo e doido. Não, parrinho. Debilóide. Mulher dama. Pois então, abençoa o meu casamento com esta que me deu um filho. O outro com o Joaninha. Fica da dependência de Raimunda se a resolver. E ela já estando despachada, devia ser mais compreensiva. Joga mais água em Raimunda. Porra, puto, traidor. Tapa os ouvidos, padrinho. Que ela sempre foi assim, destemperada. A, E, I, O, U, W, W, na cartilha da Zuzum, Zuzum. É o cirro, padrinho, indo e vindo. Eu, de prevenido, trouxe as mortalhas. A mortalha, Joaninha. Joaninha, linda rosa de abril. Tá vendo, padrinho? Nas minhas barbas. Não é provocação? Filha, o que Lampião está fazendo é puro ato de caridade. Pura sublimação. Aqui, ó, Lino, eu fui burra. Por que eu não me abri? Me abri em toda. Esqueça, filha, as coisas terrenas. Abrir ou não abrir é bobagem. A terra, papatum. Pense no azul celestial. Lampião vai amortalhar, Raimunda. Homem é bicho desgraçado. Tô toda oriçada. Camadão, vamos curtir um agora? Raimunda, não faça esforço, tá bom? Pelo nosso filho, se acalme. Como? Se tu não quer me acalmar? Anda, me fia. Pai, perdoa essa mulher que em vida se chamou Raimunda. Lampião, chorando, deita a cabeça no ombro do Padre Cícero. Soluça. Que cena mais pungente. As duas mulheres, amortalhadas, alçam o voo. Padrinho, remeta uma no rumo da direita e a outra no rumo da esquerda. Se não são capazes de se atracarem pelos cabelos. Tenha receio não. Fantasma não tem cabelo. E se elas cismam de puxar o meu, hein? Também não se é receio. Fantasma não tem braço. Agora eu vou vencer elas. Benza, Padrinho. E aproveitando, fecha o meu corpo também de todo mal, tá? Amém? Padre Cícero, benzendo o Lampião e as falecidas. Vá com Deus, meu filho. Vá, que lá na quina da estrada tem mulher nova te esperando. Cornudo. Alcoviteiro. Gente, quem tá falando é um santo. Mais respeito, tá bom? E como se chama ela, Padrinho? Eu podia saber. Maria Bonita. Traidor. Ligue não. É a carne que ainda não esfriou. Mas as almas dela já estão avoando no azul celestial. Bela e comovente novela de amor. Alguém. E agora, Miguel, Constantinopla. Ao sabor. Padrinho, não podia mudar? Em lugar de Maria Bonita, não podia ser a Becbald? Pode não, filho. Máctub. Música da Mulher Rendeira. Entram mulheres e cangaceiros. Lampião dança com nova e bela mulher. As duas amortalhadas descem e a peça termina num grande fuzoeiro. Olê, Mulher Rendeira. Olê, Mulher Renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, Mulher Rendeira. Olê, Mulher Renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Fim. Bom, este é este texto do Francisco Pereira da Silva. Foi escrito em 1972. Mas, antes, eu quero comentar que este projeto tem a parceria com a Associação Cultural Trapiá, com a Trapiácia Teatral e com a produtora Arte e Vida, que faz as filmagens que vão para o YouTube depois. Então, eu quero apresentar aqui, de lá para cá, os atores que participaram dessa leitura dramática. Emanuel Bonequeiro, que fez a Paisagem Sonora e o Cangaceiro Navalhada. Maria Alice, que fez Joaninha. Alexandre Muniz, Lampião. Mônica Beloto, Raimunda Borborema. Camila Muniz, Mulheres. Pedro Andrade, fez Cangaceiro. Coronel Piranhas e Padre Cícero. Eu vou fazer uma análise, não vou me estender muito sobre esse texto, mas, antes de falar sobre o texto, eu queria falar um pouquinho sobre o autor, o Francisco Pereira da Silva. Esse autor é um autor pouquíssimo conhecido na dramaturgia nacional e é estranho, porque ele tem uma enorme produção teatral. Ele nasceu no dia 11 de agosto de 1918, na cidade de Campo Maior, no Piauí. Vai ficar a vida, boa parte da vida dele lá. Quando ele completa a idade para ir para o ginasial, ele vai para Teresina, vai para a capital. E, de lá, ele vai para São Luís, quando termina, então, efetivamente, o ciclo escolar dele. Em 1942, ele se muda para o Rio de Janeiro. Então, vejam que, de 18 até 42, o Francisco Pereira da Silva foi um homem do sertão. Mesmo morando na capital e depois em São Luís, ele carrega com ele todas as informações do sertão. Ele passou por secas, ele passou a ter contato com cangaceiros, na época em que ele vivia lá em Campo Maior. Ele teve contato com retirantes, com cantadores, com cordelistas. Então, é um homem que viveu o sertão muito intensamente e carregou esse sertão com ele, tanto quando vai para Teresina, em São Luís e depois, sobretudo, para o Rio de Janeiro. Em 1942, ele vai, então, para o Rio de Janeiro e entra na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, ele não se enquadra muito bem com aqueles grupos de pesquisa da faculdade, à época, que discutiam os processos jurídicos. Ele vai se reunir mais com o pessoal do direito que discute literatura. Então, ele já começa, em 1942, a entender um pouco sobre a questão da arte, começa a participar de exposições, vai morar com dois artistas, que eram cenógrafos, lá no Rio de Janeiro. Os dois eram do Piauí, tinham ido antes para o Rio de Janeiro. Então, ele vai conviver com esses artistas, cenógrafos, e esses cenógrafos vão levá-lo a espetáculos teatrais, a uma convivência intelectual, a uma convivência artística no Rio de Janeiro. Em 1944, ele abandona o curso de Direito e vai fazer Biblioteconomia, onde ele vai ter um contato muito significativo com a literatura. Nesse momento que ele passa, não só a estudar as questões técnicas da biblioteconomia, mas, sobretudo, a ler muito, a ter uma leitura muito intensa. Em 1945, um ano depois de ter ido para essa faculdade de biblioteconomia, ele escreve o seu primeiro texto. E ele vai escrever até 1976, que foi o seu último texto. Alguns anos antes, ele já disse que, ele tinha dito que não ia mais escrever para teatro. Mas acabou escrevendo mais um texto em 1976. Ele escreveu, ao todo, 32 peças teatrais. É uma produção enorme. Em 2000, a Funarte, à época, lançou todos os textos dele em três volumes, com a obra completa do Francisco Pereira da Silva. Esse autor tem outra particularidade, que ele também se dedicou a escrever biografias. Ele escreveu três biografias, a do Castro Alves, a do Vila Lobos e a do Santos Dumont, que saíram naquela publicação, que tinha uma capa dura, que a gente encontra muito em sebo, da editora Três Rios, eu acho. Então, é um cara também que se dedicou a escrever biografias. Alguns textos dele se transformaram em filmes. Chapéu de Sebo, por exemplo, virou um filme que foi apresentado nos cinemas brasileiros e no exterior. Algumas peças dele foram montadas em outros países. Alemanha, por incrível que pareça, Alemanha, Noruega, Finlândia, República Tcheca, na época, Tchecoslováquia, e ficaram em cartazes meses lá. O mais interessante é isso, porque as peças dele no exterior ficaram mais tempo em cartaz do que as peças dele montadas aqui no Brasil. Eu tive contato com esse autor quando eu li a autobiografia da Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, numa das partes do livro, inclusive indico esse livro que é maravilhoso, conta a história do teatro brasileiro, ela fala que queriam montar o Teatro dos Sete, que ela fazia parte, um texto sobre o sertão. Queriam alguma coisa diferente daquilo que eles já tinham montado. E eles, então, entram em contato com um texto desse autor, do Francisco Pereira da Silva, chamado Cristo Proclamado, que foi escrito em 1958. E eles decidem montar, então. Em 1960, estreia esse espetáculo, Cristo Proclamado, no Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi um estrondo de crítica. A crítica elogiou profundamente o texto e o espetáculo. Bom, no espetáculo tinha Fernanda Montenegro, Italo Rossi, Zico Salaberry, Sérgio Brito. Então, era um elenco realmente impressionante. Direção do Gianni Rato, um dos maiores diretores de teatro desse país. A crítica ovacionou esse texto do Francisco, mas não tinha a plateia. Esse é um dos grandes problemas dele não ter sido muito conhecido, esse autor. Ele foi um grande autor de teatro, onde a crítica elogiava todos os seus textos, mas não levava público. Não havia público. Essa peça, por exemplo, Cristo Proclamado, ficou em cartaz 15 dias. Tiraram de cartaz porque não tinha público para assistir. Uma das questões que a gente pensa muito é que, nesse momento, décadas de 60, 70, o público do Rio de Janeiro, sobretudo, não estava muito interessado nessas temáticas dos sertões. Estavam muito mais preocupados com temáticas de um teatro experimental, de novas experiências, tanto no teatro quanto nas artes como um todo. Então, faziam muito mais sucesso espetáculos experimentais, não é? De novas linguagens contemporâneas, do que um texto que vocês perceberam aqui. O texto do Raimundo é um texto muito conservador, não é? Quer dizer, daqui a dois dias, serão 39 anos do falecimento dele. Ele morreu num apartamento em Copacabana, morou sempre sozinho, nunca casou, nunca teve filhos. Só nesse primeiro momento ele morou com esses artistas, depois ele passa a morar sozinho a vida toda, até o seu falecimento. Então, é um autor que ainda precisa ser mais conhecido, não é? É muita produção. Ele tem peças, por exemplo, que nunca foram montadas. Ele tem um romance escrito que nunca foi publicado. Ele tem um livro de contos escrito que nunca foi publicado. Então, ainda é um autor a ser conhecido por nós, sobretudo nós que pesquisamos o sertão, que queremos compreender melhor o sertão. Indo para o texto, não é? Repito, ele foi escrito em 72, em plena ditadura militar. Isso é um detalhe bastante importante. Tem alguns pontos que eu vou comentar, que aparecem no texto, que me chamam a atenção. Primeiro, que o Francisco, através das personagens, mostra que o sertão é um sertão conectado com o mundo, não é? Isso ele deixa muito claro, sobretudo, nas falas da Raimunda Borborema. As viagens que ela faz pelo mundo, não é? Essas idas a Paramount, essas idas aos estúdios de Hollywood, não é? Ela carrega consigo. Ela é uma mulher sertaneja, o pai dela era um sertanejo, ela é uma sertaneja, mas ela vai para o exterior e traz essas informações com ela. Isso não fica somente na boca dela, não é? Fica de outros personagens. O Lampião, por exemplo, faz algumas interpelações que mostram o quão esse Lampião era conectado com o mundo, não é? Com o mundo fora desse sertão, não é? O padre Cícero é outro exemplo, não é? Isso, não é? Ele está ali, mas está em Constantinopla, ao mesmo tempo. Então, é uma conexão. Então, o texto, eu acho interessante, um dos pontos, é justamente isso, não é? Do mundo dito moderno, ou do mundo dito dos grandes centros. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é, obviamente, fica claro, que o autor romantiza o cangaço, não é? Há uma romantização do cangaço. Há uma romantização, em certo aspecto, de Lampião com a Joaninha, não é? Com a Raimunda Joana. A gente sabe que não foi muito desse jeito, não é? A vida das mulheres no sertão e, sobretudo, as mulheres no cangaço era terrível, não é? Isso fica muito claro nesse livro, não é? Da Adriana Negreiros, chamado Maria Bonita, Violência e Mulheres, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, não é? Um livro magnífico, magnífico, não é? Onde ela expõe tudo o que as mulheres passavam na mão desses cangaço, não é? O que elas sofriam na mão desses cangaço, não é? O autor, ele romantiza, não é? Ele faz quase que uma grande festa, não é? Desses cangaço, mesmo fugindo de volantes, eles sempre estão felizes, sempre em festa, não é? Sempre se divertindo. E isso, para mim, fica claro no autor, porque ele mora no Rio de Janeiro. E quando ele mora no Rio de Janeiro, justamente a imprensa carioca, a época do cangaço, o cangaço já tinha acabado, em 72, obviamente, não é? Descia a ripa no Lampião, não é? Em todo o cangaço. Então, tudo que a imprensa falava contra o cangaço não levava em conta, por exemplo, as questões sociais do cangaço, que também têm que ser levadas em consideração. Muitos cangaceiros se tornaram cangaceiros por uma questão social, por miséria, por fome. Às vezes, o próprio Estado, o próprio governo, vai, através das forças públicas, matar familiares desses personagens, que acabam entrando no cangaço justamente para se vingar, não é? Desse Estado pouco presente, quando presente, muito violento nos sertões. Então, essa romantização que o autor faz é para se contrapor justamente àquelas notícias que tinham saído à época sobre o cangaço. De qualquer forma, ele romantiza de forma muito significativa esse sertão. Essa romantização chega ao ponto, dentro do texto, de ser quase um texto que beira ao teatro fantástico. É dizer, esses cangaceiros estão ali no meio do sertão, mas, ao mesmo tempo, estão ali vivendo as mil e uma noites, não é? Então, toda a descrição é muito interessante, não é? Eles vivem com incenso, olha, imagina isso, não é? Incenso, música oriental, não é? Odaliscas, muitas plumas, espelhos, não é? Tudo isso envolvendo aquela convivência deles no cangaço. Mas, então, beira ao teatro fantástico, ele romantiza de tal forma que ele dá leveza a esse cangaço através dessas representações, não é? Não só nisso, ele chega a transformar o padre Cícero num personagem que tem bilocação, não é? Quer dizer, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Eu já estava dizendo isso vezes para a Mônica, que parece os textos do Carlos Castanheda, não é? Que dizia que podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Então, ele beira ao teatro fantástico, não é? Esse teatro fantástico chega ao ponto de medievalizar o texto, não é? Veja, é interessante, não é? Eu fico pensando na montagem desse texto, não é? A dificuldade que o cenógrafo teria, que o diretor teria para montar, porque o tempo inteiro constrói cenários muito estranhos, não é? Primeiro, ele diz que vai levar Raimundo da Balmorema para o seu castelo, não é? Aí vem a ideia já do medieval, não é? Daqui a pouco, ele está numa tenda, que já é por conta das mil e uma noites. Eles moram dentro de caverna, e nessa caverna tem vários quartos. E ela, inclusive, a Raimundo da Balmorema vai, é, 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 como é que chama? Decorar ao estilo Arnuvo, não é? Quer dizer, veja o que é de uma fantasia, não é? De uma, de uma, de uma impossibilidade, mas ao mesmo tempo traz aquilo que o Ariano Suassuna e a Lígia Vassalo, no livro sobre o Ariano, falam dessa ideia de sempre o sertão estar muito ligado também a essa questão medieval, não é? É, o Ceridó aqui é um exemplo disso, a quantidade de castelo que a gente tem aqui no Ceridó é muito impressionante, não é? Em várias cidades você tem castelo, as pessoas constroem castelo, não é? Aqui em Caicó tem um castelo, não é? Quer dizer, então, tem essa ideia do medieval rodando essas personagens, não é? Obviamente, não dá para deixar de citar no texto, mesmo que seja um personagem que aparece lá no final, é o Padre Cícero, que é outro personagem, cangaço, obviamente, é um personagem muito ligado a essa representação do sertão, e Padre Cícero também, não é? Então, o Padre Cícero vem para fechar corpos, ele vem para dar extremação, ele vem para aconselhar, não é? Ele vem para salvar, não é? A cena que eu acho espetacular, não é? Que aí, obviamente, precisaria conhecer um pouco mais a história do Padre Cícero para compreender, e talvez este seja um texto, um problema da dramaturgia, lá no Rio de Janeiro, porque as pessoas não conhecem muitas personagens do sertão, não é? Quando, por exemplo, ele vai benzer a água, o Padre Cícero não vê a cor de sangue, não é? Ele vê a cor de groselha, não é? E aí, até o Lampião dizia, é para fugir do realismo. Veja que interessante, não é? Quando ele faz umas brincadeiras, assim, com a dramaturgia, não é? Obviamente que aí o Padre Cícero está fazendo uma referência ao sangue que o levou a se tornar cultuado nos sertões, quando a hóstia se transforma em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Então, ele faz esse comentário, não parece sangue isso aí, ele benzeu e não virou sangue, virou goroselha, não é? Então, obviamente, precisa conhecer um pouco da história do Padre Cícero para entender essas informações que o texto vai trazendo. Mas, sem dúvida nenhuma, o Cangaço e o Padre Cícero são personagens muito importantes nessa representação dos sertões. Obviamente, antes de ir para o último ponto, eu queria comentar que é um texto dramatúrgico, é uma ficção, não é? A primeira mulher a entrar para o Cangaço foi Maria Bonita. Essa foi a primeira mulher realmente a entrar. Depois vieram todas as outras, Dadá, e vêm todas as outras que nós conhecemos e que estão muito bem descritas, inclusive, neste livro da Adriana Negreiros. Então, é uma grande fantasia o que ele constrói. Esses dois amores de Raimunda é uma grande fantasia. E eu gosto muito, gosto não, eu acho interessante no texto que cada capítulo que ele escreve, ele não fala em cenas, ele fala em capítulos, ele dá um título para o capítulo. Eu acho que cada título desses capítulos já são brilhantes, não é? Os títulos que ele dá, a vingança da sultana, ele potencializa cada uma das cenas que ele vai construindo, que ele chama de capítulos. E, para finalizar, obviamente, um dos pontos que mais me chama a atenção no texto é a discussão que é feita por algumas personagens da questão da alfabetização de adultos. Esse me parece uma questão bastante significativa. Não é a trama central, porque a trama central é a rivalidade entre as duas Raimundas, mas ele, o autor, de alguma forma, ele introduz essa discussão no texto. Ora, ele escreve um texto em 72. O Paulo Freire tinha começado o processo de alfabetização de adultos em 63, aqui no Rio Grande do Norte, em Angicos, não é? Em alguns dias ele consegue alfabetizar 300 pessoas, não é? Em Angicos. Isso se espalha feito uma pólvora no Brasil inteiro. Em 67, a ditadura cria um obral, que é o quê? A alfabetização de adultos, que era para se contrapor a Paulo Freire, mesmo que ela utilizasse, dentro dos seus parâmetros, alguns termos que o Paulo Freire usava como palavra generosa, por exemplo. Mas há uma diferença significativa. O Paulo Freire usava as palavras do cotidiano das pessoas para ensiná-las. O mobral não vai fazer isso. Ele vai ter especialistas da língua culta que vão, então, introduzir palavras, vocabulários a esses analfabetos que serão alfabetizados. Na verdade, o mobral, ele é criado em 66, regulamentado em 67, regulamentado em 68, mas ele passa a funcionar, na verdade, só em 71. Um ano antes de ele escrever o texto. Um ano antes. Então, ele está muito mais conectado com o Paulo Freire, que estava trabalhando, do que com o mobral. Porque em 71, o mobral começa a funcionar muito ainda, de forma muito embrionária. E ele dura até a década de 80. Então, eu acho, essa discussão que ele traz para o texto, veja, que, inclusive, o Lampião, ele diz que um dos motivos da morte da Joaninha é justamente isso. Ela querer alfabetizar adultos. E o coronel não quer que ela faça isso, porque isso vai dar autonomia para aquele sertanejo. Então, ao mesmo tempo que o Francisco Pedro da Silva, ele romantiza o cangaço, ele cria representações de sertões, ele cria um repertório, um arquivo de imagens que já são conhecidas durante décadas sobre o sertão, e que é o sertão que ele viveu, ele está preocupado também com essa questão da alfabetização. e vou dizer mais para encerrar. Ele morre em 85. Em 84, ele escreve. Além disso, ele escreveu vários textos para jornais, ele tem uma obra bastante interessante. Mas o que me chama muito a atenção para reforçar essa ideia da preocupação dele com o povo, sobretudo com os mais pobres e aqueles que não têm acesso à cultura, na década de 80, em 1984, ele cria, ele inventa o que ele chama de teatro popular flutuante. Não é? O que seria esse teatro popular flutuante? seriam peças de teatro apresentadas dentro do tipo de uma barcaça que correria os rios do Piauí, apresentando para aquelas pessoas ribeirinhas gratuitamente, não é? Sem muitos cenários, sem muitas peças teatrais para aquelas pessoas. e se não fosse possível apresentar na beira do rio, eles entrariam em algum porto e iriam para a vila mais próxima para apresentar para aquelas pessoas que estavam ali perto do rio. Então, veja o que é interessante, não é? Há nele uma preocupação de que o teatro possa chegar para todas as pessoas e em todos os lugares, não é? Esse teatro popular flutuante é algo impressionante, assim. E é um projeto grande, ele escreve os objetivos, ele diz como cada coisa deve acontecer, como não cobrar ingressos das pessoas, não é? Como esses atores vão se sustentar durante todo esse processo nessas viagens pelos rios, não é? Eu acho que ele bota dois rios principais, o rio Parnaíba e o rio Potícia, se não me engano, seriam os rios que ele indicaria para iniciar esse projeto, que obviamente nunca aconteceu, não é? Dessa forma. Depois, outros grupos de teatro acabaram fazendo isso, não é? Usando os rios como forma de chegar nessas comunidades e fazer um teatro popular. mas ele demonstra essa preocupação com o povo para que as pessoas tenham acesso ao teatro e obviamente a um teatro que interessa a ele, que é um teatro, sobretudo, que fala sobre os sertões, não é? Um teatro que fala sobre as suas experiências lá em Campo Maior, no Piauí. Então, é isso. Muito obrigado a todos, todas, não é? Estiveram aqui, aos atores, às atrizes, não é? Que se dispuseram. Quero novamente agradecer à FAPERN por disponibilizar recursos através desse edital de 2020, edital 20 de 2022, para que a gente possa ter esses encontros, que a gente possa refletir. Lembrando que essa leitura, como a outra, vão para o canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação e História do Séris. Então, todos terão acesso a essa leitura a outra leitura já está lá, não é? No canal. E é isso. Muito obrigado, fiquem bem, não é? E que venham mais leituras dramáticas, que a gente conheça mais autores. Muito obrigado. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,